O fé, fé, com a velina voz, a massa ser lindo não tem jeito Que é véi, Felipe Rosa, GW Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me perturba, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivem momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis, tu sabe disso Tivem momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis O tempo foi passando, as coisas foi me dando Não aguentava mais, só vivia brigando Eu querendo espaço e tu me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex, tu teve tua vez Não me procura, mina, sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tu sabe disso Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tivemos momentos incríveis Várias coisas são inesquecíveis Tivemos momentos incríveis, tu sabe puis Tu teve tua vez, não me procura mina sai pra lá Foda-se a ex, tu teve tua vez Só me procura se quiser sentar Ô fé, só me procura se quiser sentar Só me procura se quiser sentar Fé, 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 Kevin Cabrinho É a voz de G.W. Felipe Rosa está aí Fé, 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 Fé O tempo foi passando, as coisas foi mudando Não aguentava mais, só vivia brigando Eu quero um espaço e tu me sufocando Sinceramente eu tô me adiantando Foda-se a ex, tu teve tua vez Foda-se a ex, tu teve tua vez Foda-se a ex, tu te teve tua vez Foda-se a ex, tu teve tua vez Tipo-se a ex, tu te Centers